Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio. Hoje chegamos ao fim da série sobre prótese peniana. Você pode assistir o vídeo sobre prótese peniana articulável clicando aqui. Agora vou falar tudo sobre prótese peniana inflável, dois ou três volumes. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e receba a notificação dos próximos episódios. Existe a prótese peniana inflável em dois volumes. Por que dois volumes? Porque nós temos os dois cilindros, sempre é o par que utiliza, inclusive na maleável, os dois cilindros, é um volume. Atrás da prótese existe o reservatório, que é o segundo volume, o reservatório. Aqui é cheio de líquido e ao acionar a bombinha, o líquido desse reservatório pressuriza o cilindro para oferecer a resistência vertical. Nesse caso, não existe a necessidade do reservatório extra. O reservatório está na própria prótese, na base do cilindro. Então, como vocês podem ver, esses dois volumes. O cuidado, sempre ao implantar uma prótese, é sempre escolher o maior tamanho de implante e usar o mínimo de extensores. Toda essa base aqui é extensor, ou seja, você pode colocar mais ou menos extensores para completar o tamanho do pênis. Qual é o problema de colocar muitos extensores? Essa base não fica firme. Então, o doente faz um implante e na hora que ele vai penetrar, ele fala, mas não está tendo muita firmeza. Por quê? Muito extensor. É preferível escolher e ter na sala cirúrgica todos os tamanhos de implantes para escolher o maior tamanho do cilindro hidráulico e usar o mínimo ou até não usar extensores. Esse modelo de implante, para você inflar, é só pressurizar os cilindros. O líquido do reservatório vai para o cilindro. E para desinflar, é um mecanismo que você segura o pênis dobrado e ele desinfla. Não existe um mecanismo para desinflar na bomba, não existe um mecanismo, é dobrando o pênis. Já os modelos infláveis de três volumes, nós temos diferentes calibres. Aqui é um três volumes, que a gente chama de narrow, que é fino. Aqui é o mesmo narrow, um cilindro fino. Porém, a diferença de cor é que esse não está impregnado com antibiótico. Esse daqui já existe impregnação com antibiótico. Então, o doente que é diabético, o doente que tem o maior risco infeccioso, pode ser solicitado, então, o implante com cobertura e já impregnado de antibiótico. Por isso que ele muda de cor. Mas o cilindro é o mesmo. Nesse modelo de implante, existe o reservatório. Esse reservatório, ele é implantado abaixo da musculatura do abdômen, com ele vazio. Então, se coloca abaixo da musculatura, depois enche ele de soro fisiológico. Esse modelo de implante inflável de três volumes, esse é considerado um volume, que é o reservatório. A bombinha é considerado outro volume e os cilindros, outro volume. Por isso se fala implante inflável de três volumes. Não existe o reservatório na base do cilindro. Nesse modelo, você infla por aqui e tem que desinflar na própria bombinha. Desinflar. Dependendo do tamanho do pênis, do calibre do pênis, esse modelo NARUN, do cilindro fino, ele também não oferece boa resistência vertical. Ou seja, não deveria ser a escolha do modelo três volumes para um pênis que tem um tamanho ou uma espessura maior. Ele não é o mais indicado, porque ele oferece menos resistência vertical. Já o modelo standard dos cilindros, ele também tem um reservatório, por isso que é três volumes, a bombinha e os cilindros. Atrás do cilindro, você pode usar os extensores, porém, é a mesma lógica, usar o mínimo de extensor para evitar essa base não oferecer, eventualmente, boa resistência vertical. O objetivo é escolher o cilindro maior possível, com menor ou até não colocar extensores. Com isso, eu vou obter o melhor benefício de rigidez axial num cilindro hidráulico e, de preferência, o cilindro standard. Então, um pênis que diminuiu de tamanho, um pênis que afinou, seria mais fácil colocar um cilindro mais fino, se não fosse reconstruir o pênis. Qual é o problema em relação a isso? Deixar um pênis menor, mais fino e menos resistência vertical. Por isso, não é só a escolha do implante. Há casos que o melhor resultado, não basta só na escolha do implante, basta na reconstrução, para sair da possibilidade de colocar um cilindro narrow, cilindro de espessura menor, para um cilindro standard, que é o cilindro mais grosso, de melhor tamanho e menor quantidade possível de extensores. Por isso que no intraoperatório, numa reconstrução do pênis, para oferecer o melhor tamanho e espessura, é importante sempre deixar em sala todos os tamanhos e calibres, para que eu faça a escolha melhor, para oferecer melhor rigidez axial, vertical e melhor resultado funcional, em termos de firmeza, para penetração e não ficar escapando. O que evoluiu ao longo desses anos? Evoluiu as bombas. Então, esse tipo de bomba, que é a mais antiga, aqui infla e aqui desinfla. A evolução da bomba, aqui infla e aqui tem esse botãozinho, para facilitar desinflar. É mais fácil você segurar o botãozinho, identificar o botão para desinflar. Essa aqui, a bombinha pode girar e ter um pouco mais de dificuldade. Todos esses implantes hidráulicos, no geral, o doente precisa ter condição manual, de destreza manual, para poder fazer a operação do inflar e desinflar. Então, se o paciente tem alguma perda de força muscular na mão, porque a bombinha é relativamente dura para deixar o pênis bem firme, ou se ele não tem boa firmeza ou treme com cilindros hidráulicos, já pode não ser a melhor opção nesses casos. Já o outro cilindro hidráulico, ele é mais calibroso que o outro. Então, qual que é a lógica? Para um pênis que eu reconstruí, que oferecia um melhor tamanho e um melhor calibre, o melhor cilindro não é esse mais fino, nem pensar. Não é esse estandar, é o cilindro que permite maior calibre que o estandar. Ou seja, ele vai oferecer melhor firmeza vertical. Existe uma relação biomecânica entre quanto maior o tamanho da parte inflada do cilindro ou do pênis, precisa ser mais de espessura maior, para que a relação tamanho e espessura seja compatível para oferecer boa firmeza vertical. E com isso, pênis mais longos, mais espessos, o cilindro melhor é desse cilindro, que é o cilindro estándar de uma outra empresa. Isso aqui é uma empresa que fabrica esse modelo, isso aqui é outra empresa. Ou seja, é importante conhecer o que um cilindro de uma empresa tem de vantagem em relação ao outro e vice-versa, para você também ter a escolha assertiva, não só na reconstrução para recuperar tamanho e espessura do pênis, como também na escolha do melhor cilindro para um pênis reconstruído, oferecendo melhor condição funcional de firmeza vertical, melhor facilidade de operacionalizar a bomba e o calibre do cilindro. Como eu falei, um pênis mais calibroso exige um cilindro mais calibroso para ter firmeza vertical, senão ele fica dobrando, fica sem firmeza. Apesar de ter um cilindro hidráulico implantado, ele continua ainda sem firmeza, por esses aspectos biomecânicos. Então o cilindro hidráulico também tem diferentes tamanhos. Deve-se utilizar o mínimo de extensor possível. Então, tendo todos os tamanhos em sala, quando eu alonguei o seu pênis no limite da anatomia dos nervos, que eu cheguei nesse limite, o que é sensato é escolher o maior cilindro para aquele pênis que eu alonguei para utilizar o menor número de extensores possíveis. Se eu escolher esse cilindro, para chegar a esse tamanho, eu vou ter que usar muitos extensores. Isso deixa a base do pênis instável. Ou seja, é importante ter em sala cirúrgica os diversos tamanhos, conhecer a anatomia do paciente para melhor escolha do cilindro e o tamanho do cilindro e usar o mínimo de extensores. Esse modelo de prótese peniana hidráulica 3 volumes, ele também teve uma evolução das bombas. Essa é uma bomba antiga e os doentes tinham uma certa dificuldade em segurar essas duas barras para desinflar. Então evoluiu para esse modelo para facilitar ele desinflar e depois agora mais recentemente evoluiu para esse modelo onde reforçou os tubos, a saída do tubo e também tem um pino, um pinozinho que facilita ele identificar aonde ele aperta e aqui uma depressão, onde ele aperta para desinflar. Esse modelo também tem, por ser 3 volumes, tem o reservatório, os cilindros de diferentes tamanhos e as bombas que evoluíram. Esse modelo de cilindro, ele não vem impregnado de antibiótico e permite o cirurgião escolher o antibiótico adequado para cada paciente. Então é feita uma solução de antibiótico e o cilindro é mergulhado nessa solução, porque uma vez que eu mergulho, a solução vai impregnar o cilindro do antibiótico que eu escolhi, diferente da outra empresa que já vem impregnado. Ou seja, tudo isso é uma evolução que permite minimizar o risco infeccioso. Todos esses modelos implantáveis de prótese peniana, seja ele maleável, articulável, inflável, 2 volumes, 3 volumes, eles ficam todos internos. Não fica nada, nenhum componente externo ao corpo. Então, para você ter uma ideia, nesse modelo que eu vou mostrar, os componentes ficam todos internos e quando você quiser acionar, você identifica no escroto a bomba, você vai bombar, por isso que precisa de força nas mãos para poder acionar o cilindro até pressurizar de forma adequada e ter resistência vertical. Se você não pressurizou bem, o pênis vai ficar dobrando. Então, para ter firmeza, precisa ter uma boa pressurização. E quanto mais eu pressurizo, mais duro fica a bombinha, mais difícil continuar inflando. Então, eu vou inflar até o cilindro ficar bem pressurizado e ter boa firmeza. E para desinflar, eu vou identificar a região da bomba onde eu seguro, tenho que segurar e apertar, abrir a válvula para o líquido voltar para o reservatório. Então, é um sistema fechado onde abastece o cilindro mediante bombar ou desinflo e o líquido volta para o reservatório. Esses modelos hidráulicos, como eu falei, eles não podem ser indicados para pacientes que não têm uma boa condição de manuseio de força nas mãos ou que tremem ou têm a dificuldade de poder pressurizar o cilindro. Quer dizer, é importante avaliar no pré-operatório essa condição porque, caso contrário, tem que indicar um modelo maleável. Todas essas condições, seja ela funcional de firmeza, seja ela de ocultar ou ficar menos aparente socialmente falando, é possível, conhecendo a particularidade do paciente, conhecendo como cada um é do ponto de vista social, de usar sunga, não usar sunga, tipo de roupa que usa, a gente vai adequando também a anatomia do paciente, a condição social dele e a anatomia do indivíduo. Saber o tamanho da bombinha, o tamanho do cilindro, o tamanho, a espessura de cada cilindro que você adequa e monta o que seria ideal, além da reconstrução do pênis para recuperar melhor tamanho e calibre, adequar o cilindro para essa realidade de pênis reconstruído, sendo que cada um tem uma vantagem para ser oferecida e conhecendo também a desvantagem de cada um e com isso fazer a melhor escolha e obter o melhor resultado funcional e melhor satisfação de cada paciente individualmente. Se você tem ainda alguma dúvida, preencha o formulário no site, envia uma mensagem pelo WhatsApp, teria o maior prazer em esclarecê-la. Conte comigo, estamos juntos!